Você tuita pra gente, o Flamengo tá sem técnico ainda, né gente? Mas os nomes começam a surgir. Parece, parece que o técnico Renato Gaúcho, ou Renato Portaluppi, ele que é técnico do Grêmio, está ali no alvo dos dirigentes rubro-negros. Em declaração à rádio Gaúcha-Grenal, Alberto Guerra, vice de futebol do clube, afirmou que as pretensões do treinador ainda estão no Grêmio. O Renato está focado na final, conversei com ele sobre um possível interesse do Flamengo, mas Renato afirmou que está focado somente no Grêmio. Tem outras ambições aqui no Grêmio, ainda temos títulos para conquistar em 2018, e ele está sim focado nisso também, afirmou o dirigente do Tricolor Gaúcho, Eugênio. É, eu queria ouvir isso da boca do Renato, diretamente. É engraçado isso, né, que não sei se estão blindando o Renato e tal, mas seria legal ele vir a público e se posicionar. Olha, não saio do Grêmio, ponto. Haja o que houver, eu estou aqui. E ele já deu duas entrevistas depois dessa situação do Flamengo, deu uma antes do jogo e deu uma depois do jogo. E não falou. E não tocaram no assunto. Sobre esse assunto, Eugênio, eu só lembro do Renato falando naquelas peladas de fim de ano, numa festa do Zico no Maracanã, e ele revelou que ele tem o sonho de um dia treinar o Flamengo. Isso aí o Renato disse, aspas pro Renato. Quem quiser se ouvir. Tem contrato com o Grêmio, mas é o mercado. Enfim, enquanto o Renato não se pronunciar, está aberta a especulação da Rádio Grenal, que trouxe essa informação. Na sexta-feira, eu também obtive essa informação de que o nome do Renato não tivesse sido procurado. Eu não tinha essa informação. A única informação que eu tenho é que o nome do Renato é unânime na direção do Flamengo. Inclusive com a chegada do Noval, que é o novo diretor executivo, que já estava dentro do clube trabalhando na base, o homem forte aí das categorias de base desde 2010. Vamos aguardar. Renato está envolvido aí nessa decisão de Campeonato Gaúcho, tem jogo de Libertadores essa semana, mas o Eugênio está correto. Tem que falar o Renato. É normal agora surgirem as fumaças, porque o Flamengo vai procurar saber, e isso é normal, que aconteça da situação de um técnico, da situação de outro técnico, estando empregado ou não. Os nomes são os mesmos, o Eugênio. É Cuca, é o Mano, porque está bem lá no Cruzeiro, se fala pelo fato de ter bom trabalho. É o Renato Portalupe. Mas você gostaria de ver que técnico no Flamengo, com esse elenco, com os propósitos que o Flamengo tem para a atual temporada, quem tem perfil para assumir esse Flamengo? O Luxemburgo está sempre aí, lembrado também. É, eu estou nessa turma aí. Eu não sou o diretor do Flamengo. Não sou o diretor do Flamengo, tem essa unanimidade segundo o Calheiros aí, mas desde semana passada tenho falado que o nome ideal é o Renato. O nome é o Renato. Primeiro, porque o Flamengo é um clube que pensa no que há de melhor, imagino eu. O que há de melhor no momento, trabalhando no futebol brasileiro, é o técnico campeão da Libertadores. Ponto um, então o trabalho do Renato é inquestionável, desde que ele chegou ao Grêmio nessa atual passagem. Mostrou uma evolução muito grande. Ponto dois, ele tem uma história no Flamengo. Uma história, tudo bem que ele jogou no Fluminense, jogou no Botafogo e tal, mas ele tem uma história interessante do Flamengo, de títulos conquistados com a camisa do Flamengo. Três, ele tem a personalidade que a torcida do Flamengo gosta. Ele é um cara que, primeiro, não foge de nada, ele assume responsabilidades, ele se expõe, ele fala a língua do torcedor, a história do boleiro. Então, a relação tende a ser muito boa com o jeito da torcida do Flamengo entender futebol. E outra situação, o Renato vive um momento muito bom no Grêmio, onde ele já conquistou grandes objetivos. Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Libertadores, está prestes a ganhar um título gaúcho. Ah, pode ganhar mais? Sempre pode ganhar mais. O ideal seria, um sonho, que ele ficasse lá 20 anos ganhando tudo, ótimo. Só que a gente sabe que a realidade do futebol é diferente. E o Renato sonha com a seleção brasileira. Falou isso para o PVC recentemente. Foi. Ele quase que afirmou que vai chegar à seleção brasileira. Acho que, para isso, buscar um desafio como esse do Flamengo, um desafio gigantesco, porque o Flamengo hoje tem uma estrutura grande, tem um elenco bom, mas não consegue resultados dentro de campo. Mostraria muito o trabalho do técnico. Exatamente. Olha aqui, eu fui lá e arrumei. Arrumei a casa. Então, é, porque o Malbem, o Grêmio já está arrumado. E ele já pegou uma sequência de um bom trabalho do Roger. Então, seria interessante para ele esse desafio, para colocar o nome dele ainda mais em destaque no cenário, no mercado dos treinadores brasileiros. E aí, sim, em caso de um grande sucesso no Flamengo, poder levantar o dedo e falar assim, e aí, gente? CBF, estou aqui. O Renato, nessa passagem do Grêmio, só agora, né? O Renato já passou em outras oportunidades pelo clube como técnico. E só agora ele adquiriu residência em Porto Alegre. Antes ele sempre morava em hotel. Agora não, ele adquiriu uma residência lá na capital da Luz. Mas ainda tem outras do Renato, que todo mundo sabe que ele adora o Rio de Janeiro. Tem a questão pessoal. A família do Renato mora no Rio de Janeiro. Ele volta e vê, tem assuntos a tratar no Rio de Janeiro. Todas as folgas ele corre para o Rio de Janeiro. Enfim, a gente não está aqui dizendo que a Renato tem que ir para o Flamengo. Não. A gente está dizendo, trazendo uma informação, que o Flamengo tem interesse no treinador. Foi divulgado na Rádio Gaúcha, na Rádio Grenal, perdão. O Alberto Guerra tem essa preocupação, tanto que conversou a respeito com o Renato. Vamos aguardar. O Renato está focado aí nessa semana decisiva, mas vai falar. Em algum momento ele vai falar. Tem que falar. Eugênio, você disse que caso aconteça o Renato chegar no Flamengo, armar a casinha, ele vai levantar o dedo, né? Sabe quem está levantando o dedo agora? Quem? A galera na hashtag. Está bombando a hashtag Bom Dia Foca Segunda. Se liga só. Vamos lá, vamos girar pela nossa hashtag para saber o que a galera está achando, quais são os nomes que surgem aqui no nosso Twitter. Coloca na tela, vamos ver. Interior Verde. Renato não sai do Grêmio. O Flamengo pensa em efetivar o Interino ou o Dorival Júnior pode assinar por oito meses. Cuca não aceitou oito meses. Eles estão pensando na presidência, né? No restinho de mandato do Bandeira de Melo, lembrando que o Flamengo está em ano eleitoral. Eugênio Leal, o Dorival Júnior poderia ser um bom nome para o Flamengo? Não. 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 Por quê? Engraçado, o Interior Verde está passando informação. Repórter, né? É. Obrigado pelas informações. Olha só, não acho que o Dorival seja um bom nome, ele não vive um bom momento, vem de um trabalho que não deu certo no São Paulo e não tem... Já passou pelo Flamengo, já foi técnico do Flamengo e não demonstrou... Primeiro técnico, o Eduardo Bandeira de Melo. Exatamente. Não demonstrou personalidade suficiente para o que o Flamengo precisa hoje em dia. Coisa que o Renato Gaúcho tem de sobra. O Cuca parece que não está muito interessado aqui e ali, já rejeitou algumas propostas. E efetivaram o Interino, o Maurício Barbieri, não sei se é o melhor caminho nesse momento, mas tem sido em alguns clubes, tem dado certo. Licença da corneta, mas falta de personalidade já está sobrando lá no Flamengo, né? Tem um monte, que personalidade que é bom ou nada. Vamos lá, tem mais uma mensagem aqui ao Temes. Eugênio, para você, hein? Você acha ou ele acha ou você, Eugênio? Eugênio, você acha que Renato Gaúcho vai para o Flamengo? Na minha opinião, ele estaria cometendo um erro. Seria um erro ele sair do Grêmio hoje, arrumadinho? Olha, tem um ditado que minha avó me ensinou quando eu era criança, né? Quem não arrisca, não petisca, não é isso? Ele pode ficar na zona de conforto no Grêmio, onde ele está bem, tem tudo para fazer, mais uma grande temporada, conquistar mais títulos, acho que sim. Ou ele pode buscar um desafio diferente da carreira dele. Por que não? Não é erro. Só lá no futuro a gente vai saber se por acaso ele aceitar, se terá sido um erro ou não, mas eu acho que vale arriscar. Ele pode ficar no Grêmio e as coisas também não acontecerem. Enfim, vamos lá para ter mais dois, hein, Eugênio? Vamos no ping-pong. Helder, marcando presença. Na minha opinião, tem que ser um técnico que conhece o Flamengo, para ver se mexe com esse time do Flamengo sem sangue. O Carpegiani era a cria da casa, né? Tinha o tal do DNA, rubro negro. É, mas estava fora há muito tempo, né? Estava fora há muito tempo. Mas tem, jogou, foi campeão do mundo, foi o técnico, campeão do mundo com o Flamengo, foi o Carpegiani. Eu acho que o Renato tem essa personalidade, ele conhece um outro Flamengo, assim como o Carpegiani conhecia o outro Flamengo, o Flamengo da Gave e tal. Agora o Flamengo do Ninho do Urubu é diferente. Mas falava sobre a personalidade, né, do Dorival Júnior, para ver se mexe com esse time sem sangue, né? Que eles falam ali, né? O Renato também teria essa personalidade. Vamos para mais um Twitter aqui, fechando essa nossa bateria, esse nosso bloco. O Charlie diz o seguinte, Gostaria de ver o Renato Gaúcho no Flamengo. Foi atleta, ganhou vários títulos importantes, tem total condições de manter esse grupo nas mãos. Está aí a opinião do Charlie. A gente segue de olho na hashtag, você segue tweetando na hashtag Bom Dia Foca Segunda. Renato parece ser o grande nome, porque personalidade ali tem e sobra, mas vamos aguardar. O Flamengo segue em reunião e hoje será apresentado no Val, hoje à tarde, lá no Flamengo. E você vai acompanhar aqui ao longo da nossa programação. Isso aí. E a gente vai seguindo aqui, já que estamos falando em finais, né? Em decisões.